Bom dia a todos. Eu vou mostrar um exame que fazemos, que é a cistoscopia. Então entramos no pênis, essa é a uretra, que é o canal por onde a gente urina. Então entrando na uretra a gente vê a próstata ao lado, essa massa vermelha ao lado, uma próstata bem aumentada. E aí estamos dentro da bexiga. Então é um paciente que tinha sangramento urinário e foi indicado esse exame para vermos o que tem na bexiga. E descobrimos alguns cálculos dentro da bexiga. Raramente encontramos cálculos na bexiga, mas esse paciente tinha uns 5 cálculos que provavelmente eram o motivo do sangramento dele.